E aí galera, como é que cês tão? Eu sou o Yuri e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lendas Paranormais. E galera, no vídeo de hoje estamos de volta aqui no cemitério onde Helena Azevedo foi enterrada, galera. A famosa mulher de branco. Pra quem assistiu o último vídeo que eu vim aqui sozinho, galera, cumprindo um desafio que vocês desafiaram a gente a fazer. Galera, eu olhei esse cemitério todo e não encontrei nada. Mas quando eu fui rever, galera, as gravações, eu vi que no final do vídeo, quando eu estava explicando pra vocês ali o que tinha acontecido, tudo. Ela se materializou atrás de mim, galera, em uma árvore enforcada. Só que na hora eu nem vi. Devido a esse acontecido aqui, galera, resolvi juntar aqui a equipe inteira e voltar aqui no local pra gente investigar o que tá acontecendo por aqui. E galera, Yuri, não faz sentido nenhum, mano. Ela tava se manifestando aqui porque a gente conseguiu dar um fim nela, mano. E tipo, eu não sei se a gente deixou passar alguma coisa. Não sei se... Mano, não faz sentido nenhum, tá ligado? A gente conseguiu botar fogo nos ossos dela. Era pra ela ter sido despachada já, mano. E não sei dizer, mano, o porquê, mano, que ela tá aqui, velho. É uma coisa que não tem... Mano, não tem lógica, tá ligado? Não tem lógica. E ela tá se manifestando, né? Foda. Igual ele falou, galera, não é pra ela tá aqui, mas por algum motivo ela tá. E por isso que a gente veio aqui hoje investigar. Então, galera, o vídeo vai ser mais ou menos esse. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá que é a rede social mais ativa do canal, onde a gente posta tudo. E, galera, agora a gente tá postando bastante vídeos, bastante enquete para os membros, interagindo mais com os membros. E, galera, se você quiser virar um membro do canal, aqui embaixo tem um botãozinho seja membro, galera. A partir de R$2,99 você já vira um membro do canal e já se torna parte da família CS. Segundo o canal também tá ativo, galera. Tá saindo vídeo lá toda semana. Então, se você não for inscrito lá, já corre lá e se inscreve. Então, sem mais enrolação, bora pra mais uma caçada. Galera, já tamo perto do cemitério aqui já. Hoje tá aí o Yuri, o gordinho Natan. Mano, tipo, foi o que eu falei pro Yuri. Não tem sentido dela estar aqui, velho. Mano, não é possível, velho. Não é possível ela estar aqui, mano. Ô, a gente colocou fogo, mano, nos ossos dela. Eu vi na minha frente, mano. Assim, na minha frente, ela pegando fogo. Sim, mano, ela pegou, velho. Não tenho porquê, mano. Não tenho o que explicar. Você viu lá no vídeo, mano, ela aparecendo atrás de mim, velho. Então, mano, como assim, mano? Não tem como. Tem que ir, mano. Dá uma olhada aqui, vê se a gente encontra alguma coisa, velho. Mano, sendo ela ou não, tem alguma coisa aqui. Vamos ter que investigar pra ver o que é, velho. Mas isso se me pega, né, mano? Então, mano. Pode ser alguma outra alma, alguma outra coisa? Pode ser também, né? Mas tem muita semelhança, velho. No dia que você veio, atrás dela, apareceu. Não, é toda. A semelhança é, tipo, toda, mano. Endurada na árvore, enforcada. Mesma coisa da última vez, quando eu desmaí no túmulo. Tem alguma coisa, mano. Tem alguma coisa errada, Yuri. Tem alguma coisa aí, Neto? O que foi? Um botinho pra lá. A encruzelhada ali, viu? Vamos lá, encruzelhada. Vamos. Bora, bora, bora. Vamos seguir. Vamos. 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 Trancado? Ah, não. Não tá trancado, não. Ó, tem trabalho aqui já. Percebe que o clima aqui já tá mais frio, não é? Tá bem gelado hoje. Aqui, você ouviu? Você ouviu, mano? Tá com tremor, né? Oi. O louco, mano. Melhor a gente não separar aqui hoje, não, viu, mano? Você acha melhor, não? Não, melhor eu não, mano. A gente não sabe o que a gente tá lidando aqui. A gente não sabe se é Helena mesmo, não, mano. Vamos ficar juntos, não separa, mano. Não separa aqui, não. Vamos ficar juntos, mano. Mano, vamos pra esquerda, então? Porque o túmulo dela é na esquerda, né, Yuri? O túmulo dela é na frente, ele tá na esquerda, mano. Vamos junto, então? Vamos lá, então. Cautela, galera, pelo amor de Deus. A gente não sabe o que é, velho. É, trabalha também, gordinho? Tem pela primeira vez, né? Chega perto disso aí, não, mano. Galera, pra quem acompanha o canal aí sabe, mano, que a gente já investigou essa lenda inúmeras vezes. O túmulo da Helena é logo ali na frente. E a gente conseguiu dar um fim nela, mano, depois de quase dois anos, não foi, Yuri? Há dois anos, mano, a gente conseguiu. É, daí a gente pegando o freio ali em cima, mano. A gente conseguiu dar um fim nela. E agora, mano, é o que não dá pra... Não dá pra acreditar, mano, que ela tá de volta. Não dá pra acreditar. Tem alguma coisa errada aqui, velho. Que nem, mano. Igual eu falei pra você, tá ligado? Mano, eu vi na gravação, tá ligado? Eu vi na gravação ali, galera. Eu vi na gravação, só que eu não consigo acreditar, mano. Tipo, uma coisa que não encaixa na minha cabeça, tá ligado? No dia você não viu nada, no dia? Não, no dia eu não vi, não vi. Nem bulto, nem nada. Nem nada. Ih, mano, aqui vocês percebeu que começou a ser ativo de novo o lugar, né, mano? Tem túmulo novo aí que nem tá desse jeito, só tá internado aí com terra em cima, de qualquer jeito, mano. Parece que é de gente, né, mano? É, então. Já, já era estranho, mano. De dia, dava medo demais, velho. Não vai ser pior ainda, mano. Ô, túmulo aberto, velho, tudo abandonado. Mas, ó, tem esse túmulo torto, mano? E o tamanhozinho do túmulo? Então. Vai, vamos focar aqui. Ô, escutando? Não é batida, não? Não é batida, não é batida. Tem alguém aí? Pessoa? Não, não, não é pessoa. Tá vindo túmulo. Tô achando que tá vindo aquele túmulo ali, mano. Obrigado, obrigado. Atento, indo atento. Nossa, mano, tá mais gelado, velho. Tá sentindo, Atan? Tá, não. Tá muito frio, mano. Tá frio, tá frio. Ó. Ó, deu. Ó. Dá onde tá vindo, mano. Dá onde tá vindo. O que foi? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. O que foi, Ouro? O que foi? Parece que eu ouvi barulho de... Tipo, folha mexendo assim, tá ligado? Ó, isso aqui é recente. Então, parece que tava mexendo a folha, sabe? Bora, vamos ver, vamos ver. Tá ligado em cima, mano. Ó, não pisa aqui em cima, velho. Tem risco de desabar isso aqui. Ó, isso aqui é coisa recente, mano. Foi aqui que mexeu a folha? Não, então, não sei. Eu escutei barulho de folha mexendo. O único lugar que tem folha aqui, mano. Junto, bora junto, juntos. Vem, vem, vem. Mano, tá muito barulho aqui, velho. Ó, ó, escuta, escuta. Tá vendo? Tá estralando, velho, tá sentindo os estralos? Tô. Nossa, mano, tá muito frio aqui hoje. Ó, olha aqui, ó. Igual a Gordinho falou, ó. Mano, tipo, tá enterrado aqui, mas não tem essa parte aqui, né? A parte de cimento, né, velho? Então, tá enterrado... É, não tem cimento, não tem identificação, não tem nada. Mas foi, tipo, enterrado como indigente, né, mano? É, indigente. A gente não tem família, não tem nada, só jogar aí... Mano, e o incrível que eu achei que esse cemitério aqui, ele era abandonado, mano, tá ligado? Então, ó. Porque não tem, não vem ninguém aqui, não tem guarda, não tem nada aqui. Tem nada, tem nada. É um cemitério jogado no meio do nada. E ele é no meio da mata também, mano. É no meio do nada mesmo, no meio do nada, mano. É um dos lugares mais sinistros, eu gosto de ter. O que foi? Barulho, mano. É estralo pra todo lado, velho. Então, dá pra ver o texto, mano, alto, hein? Ó, galera, ó. O cheiro tá forte aqui, velho. Pode ser uma coisa relacionada ao enxofre da última vez também, viu? O que? Que da chuva que você veio aqui te enxofre ainda? Não vi, não. Não? Não cheguei a reparar, não, mano. O cheiro, o cheiro tava ruim, tá ligado? Bora, vamos seguir, vamos seguir, galera, bora. Cuidado, mano. O louco, velho. Passou alguma coisa por mim. O quê? Passou alguma coisa por mim, mano. Passou alguma coisa por mim aqui, velho. Parece que no meu peito aqui, ó. Como assim, velho? Mano, não sei, mano. Ô, o que é isso? Ô, ô. De onde? Aqui, ó. Barulho aqui, ó. Ô. O quê? Pera. Só eu que vi? Só eu que vi? Vocês viram? Passou alguma coisa ali. Pera, 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 peraí. Calma, peraí, calma. Calma, Yuri, calma. Vou aqui, né? Não tem nada, mano. Isso. O que é isso, velho? Ô, Yuri, tá aqui comigo o outro, velho. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Calma, 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 galera. Cuidado, cuidado. O que é isso? Você entendeu alguma coisa? Não, não deu. Tenho que pegar a gravação pra ver, mano. Não entendi nada. O que é isso, mano? Não tem nada a ver, mano. Não tem nada aqui, mano. Vocês viram? Eu vi? Mas você... Todo mundo viu passando aqui? Eu vi, mano. Vi de longe também. Você tá ouvindo, mano? Opa de mulher, mano? Aonde, Yuri? Opa de mulher, mano? Você tá ouvindo? Não. Aonde? Fica quieto, mano. Fica quieto, cara. Fica quieto. É lá, é lá. É aqui, ó. É o corredor. É no corredor aqui, mano. É no corredor. Ó, vou guardar, não vou pegar o K-18. Nossa, mano. Tá muito tempo, velho. Com cuidado, mano. Ata, fica esperto na esquerda aqui, ó. Ó, mais trabalho. Mais aqui também, aí na frente, ó. Aonde? Mano, tá infestado, velho. Será que é alguma coisa relacionada ao trabalho, velho? Não sei, não sei. O K-18 tá ligado, velho. Opa. 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 O que que é isso? Não para. Tá forte. Tá ficando forte. Mano, tá muito forte, velho. Tá muito forte, velho. Eu vou desligar isso aqui, mano. Tá muito forte, velho. Você é louco, velho. Tem alguma coisa aqui, velho. Alguma coisa aqui. O que que foi, velho? O que que foi? O que que é? O que que é? O que que foi? Mano. O que que foi? Na onde? Mano. Ô, Lucas. Galera, é ela, velho. Mano, é ela. É ela, velho. Sai. Vem, vem, sai. Lanterna, mano. Tá parando, lanterna, mano. Sai, sai, velho. Sai, 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 velho. Peguei, peguei, peguei. Bora, 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 bora. Vai. Sai, mano, sai. Que que é isso, velho? É ganhilo, mano. É ganhilo, velho. Ô, Natan, você me mostrou no portão? Não, mano. Ô, Natan pegou o rádio. O Natan pegou o rádio no chão meu que caiu ali e o portão bateu atrás dele, velho. Galera, não é, não é Helena. Não é Helena. Sai daqui. Sai daqui. Vambora. Vambora. Não é Helena. Não é Helena. Vai, sai, sai, sai. Vai. Vambora, vambora.